E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! 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 Só pra avisar, tio Babá tá acionado, viu? Quero um piquezinho pro final de semana. Vai pagar a galera do condomínio com a Sofia com o meu e dois copos com o Miguel quebrou, tá? Então, boa noite. Fica aí em Noronha, mas lembre do pique de outro tio, viu? Vem, vem, vem! Atualizando de novo, Rancho no Poço, cego líder! Eita! Eita! Como é, titio? O papai e a mamãe tá em Noronha, o titio tá de babá e o papai e a mamãe tem que fazer um pique pro tio. É! E eu tô sabendo, ele tomou o quarto do quarto do tio, tomou conta do quarto do tio, não foi? Hum? Papai e a mamãe tá em Noronha. Quer o quê? Quer ir pra revoada? Miguel! Miguel, você não tem idade pra isso, não, Miguel! Miguel, você quer ir pra revoada com o titio no domingo? Bate! Peça dinheiro pra mamãe! 10 mil dá! 10 mil dá, tio! Hã? 10 mil! Miguel, quanto? 20 mil! Pronto, bicho, titio! Bate! Bate, tio! Manha, vem aí pra mim! E você, papai vai pagar a galinha que comeu do... Eita! Eita! É sobre isso, gente, o domingo aqui. É tio babá, é pai babá e domingo, hein, Miguel? Bate, mas já não vão sair pra revoada, né? Quando o papai e a mamãe mandarem o dinheiro do tio. Hum? Tomou conta, gente, no meu quarto, senhor Miguel, dormindo na minha cama, né? E o tio tá dormindo no sofá. Mas tudo isso o tio faz pelo Miguel, hein? E pelo aqué que o papai vai mandar, hein? Será, Miguel? Miguel, fale também, meu irmão! Oxi! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Tá bem, tá amarrando Vambora, 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 vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora E a senhorita, viu, papai e Emily Babau Só pra avisar que a minha filha comeu uma galinha do condomínio, viu? Não foi? Minha filha gostou de mim com a galinha Vai pagar os papais Vambora se entregar Que fogo eu não nego Tá bem, não, arrendo Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Que nesse rale rola Vem, vem, vem Atualizou de novo O Rancho do Poço Segue o líder Meu gostoso Tô aqui ligadinho, viu? Alô, Black, você é bem